Salve queridos amigos abençoados, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galera a gente vai rodar sabe aonde meus queridos isso aí na Bolívia Estamos aqui carregado com uma retro da Volvo galera, olha aí e hoje nós estamos no Titã Fuscão 6x2 carroceria rígida galera, olha aí mano Meio que originalzinho né galera, não está rebaixado, não tem mais a roncadeira, olha só Mas o que acharam? Silenciosinho, deu uma mexida no volante, não está totalmente original né Mas hoje estamos sem a roncadeira Galera, estamos no Estates mano, no exterior Olha aí, suave, diz que a galera não gosta muito dos caminhãozeiros, baroneiro né Olha aí, capaz galera, estou brincando Esse carroceria rígida Não é que eu não consegui, eu acho Porque esse mod né, ele disponibiliza três tipos de... olha só como é diferente galera Aqui ó, coxabamba, coxabamba Coxabamba, Colômbia galera, e o nosso destino é Oruro Oruro E o nosso caminho hoje ó, não é muito fácil não galera, tem uma serrinha aí pela frente Para a gente encarar Não sei se é descida ou se é subida Eu sei que... o nego velho aqui vai ter que dar conta do recado hein Olha aí como ele ficou bonitinho, às vezes fica bonitinho cara, o caminhão meio originalzinho né Ó, está um pouquinho arqueado E a questão do barulho, eu gosto, eu gosto galera, eu gosto bastantinho do Ron Que eu acho muito da hora as Ronqueiras né Olha aí ó, já é uma paisagem totalmente diferente galera Já olham para esse caminhão e falam, é brasileiro É brasileiro, só pode ser brasileiro porque tem pretinho nos pneus Mas olha aí, meus amigos, como já mudou a região aqui hein Mentira galera, é a questão do barulho Olha isso, meus queridos, como é diferente É, é que o... É, o Fuscão Titã Os três modelos, que é o carroceria rígida, o trucado e o simples É, eu tenho o trucado né, ele estava com um som de Ron Quando eu comprei esse aqui, é, já lá nas compras para escolher o caminhão já direto com carga rígida Ele já me deu assim sem o som né Galera, eu estou apavorado com isso aqui mano Olha que lindo, meus amigos Lindo, 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 a gente, olha isso Olha que é só 60 por hora Não, bem que a galera falou assim, Lucas, roda no exterior Olha isso, cara, agora eu gelei o Botifuiz hein Eu vou ir mais devagar Porque esse aqui é um pouquinho diferente a questão da dirigibilidade hein E daí quando eu comprei esse Fuscão aqui já com o chassis estendido galera Já veio com o sonzinho dele aí original né Não fui eu que mexi aí na questão do som Mas enfim Tá bonito, tá bacana galera, ó Caracoles E estamos subindo hein Que região top galera Que serrinha top Estamos aqui então na região da Colômbia meus amigos Vamos levar essa máquina aqui Olha Poxo velho é arregaçador mesmo É meio entre montanhas cara Olha meio Negócio muito bom Eu ia falar um carro seria rígido Mas é um guindaste A outra viagem que a gente fez em 1935 galera Ali na região de Medellín Foi muito, muito doido mano Eu adorei aquela região ali da Serra de Medellín Aqui também tá bem bacana galera É diferente a paisagem hein O problema é que eu não posso ir muito no E querer ultrapassar aqui Porque esse Fuscão ele é um pouco diferente na direção Na sensibilidade Pode ser que dá crepes, dá merda aí E daí eu tô ferrado Mas tá bacana galera Eu tô curtindo a região aqui hein Bem montanhosa Bem da hora mesmo hein Opa Será que dá pra ir Ultrapassar nesse reitinho aqui Isso é o maior perigo Olha Aqui não vinha ninguém hein Lembrando galera Que aqui ó No Fuscão Esse Fuscão aqui né É Oferece várias Várias funções né De De customização Que eu também achei Muito, muito Bacana galera E essa carga aqui Normalmente né galera É carga fake Tá A máquina tá aqui Mas nós não estamos levando realmente máquina Hoje a gente tá levando munição Mano Olha só pra te ver como até aqui pra Colômbia A gente sabe enganar né A gente tá levando munição Disfarçada de De uma máquina Volvo Ou na verdade a munição Tá toda dentro da máquina Volvo aí hein galera Que doideira mano Levando munição Pros guerrilheiros da Colômbia Galera Eu acho que a gente tá subindo Eu não sei muito bem se a gente tá subindo ou não Mas eu acho que sim hein Acredito eu que a gente esteja subindo Ó Tem que ser algumas Pousadas e restaurantes De beijo de estrada Algum prédio histórico Abandonado Um vilarejozinho mesmo Rapaz Mas ficou uma cara muito boa galera Desse fuscão hein Tudo originalzinho Só por fora né Porque por dentro Já demos aquela Sacadinha no volante Umas corujitas ali Aquele suave na nave Cara Ai Olha esse lugar Olha aí galera Não quer Não quer passar marcha Será que deu Será que eu tô patinando uma subida Vamos erguer o eixo aqui Olha aí Foi só erguer o eixo O trem parou Rapaz Que doideira galera Mano Olha esse trecho aqui Agora eu vou abaixar Ah É só um pedacinho Agora sim hein My gosh My Deus do céu Olha esse lugar galera O motorista deve andar Fiote assim Cara Que não Olha isso mano Que não passa uma agulha Cara Porque olha isso aqui Nos despenhadeiros Velho brabo Rapaz É um rio sujo Um rio de areia Mano Às vezes dá medo Só da gente Estar aqui Atrás da tela Jogando Imagina O cara Atrás do volante Lá hein E o pior Que no Peru Ali pra aquela região De Machu Picchu Né Aqueles lados Bem conhecidos É assim galera É Eu vou tentar Estar trazendo pra gente Mas Proamente Umas rodagens Ali no Peru É assim galera É beira de bem asco O negócio É feio Vamos ver se vai dar pra nós Passar aqui Porque na verdade Local pra ultrapassagem A gente não tem Lindo galera Lindo 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 O lugar Lindo Caminhão brasileiro No estrangeiro Aí galera Ó Peguei uma estrada Cara É muito legal Esse mapa aí Ah galera É muito bom Muito legal E o mais Interessante Que é um mapa Grátis Cara É um mapa Gratuito Não tô dizendo Galera Que tem que pagar Pra jogar Claro Os mapas pagos Tem suas vantagens Tô dizendo Que há uma infinidade De rotas No mapa EA Que dá pro cara Aí Pra gente Ó Se interter Bastante Hein Muito da hora Galera Gostei da região Aqui da Colômbia Pegamos uma serrinha Tranquila Olha isso Parece aquelas Estradas De filme Americanas Rotas 66 Né E não sei o que Apesar que o caminhãozinho Tá leve Galera Tá de boa Caracolo Olha aí Olha aí Furosos Cara É bem cidade Mexicana Colombia Cidade colombiana Galera Olha Bem Claro né Na Colômbia É Qual que é esse posto Gasmer Qual que eu ouvi falar Nesse posto Gasmer Olha Que Interessante Galera Não posso dizer Que é parecido Porque eu nunca Estive por essas bandas Poruro Era aqui Pra onde a gente vai La Paz Vamos aqui Pra Poruro Salve Compad Tudo certo Vamos por aqui Se é o que a placa Tá dizendo É meio que deserto Também isso aqui Galera Lembra um pouco American Trunk Assim Nas estradas Plain Desérticas Assim Um pouco Verde 50 km Por destino É até estranho Cara Jogar com esse Fuscão Aqui É Com o sonzeirinho Silencioso Parece que não combina Muito com ele Vamos lá Para Oruro Vamos conhecer Na Colômbia Aqui é uma forma Segura Gratuita Para você entrar Na Colômbia Rodar nas estradas Da Colômbia E sair de lá Mano Mais segura É aqui no Eurotrunk Olha aí Lembra perfeitamente Perfeitamente O clima E a paisagem Do American Trunk Claro que Lá na América É É daquele jeito Mesmo E aqui também Se o jogo Está mostrando Para nós Que Aqui em Oruro Na região Da Bolívia É assim É porque é Se a gente Vê muitos filmes Também Que incluem Bolívia Boliviano É assim É um Clima Meio deserto Verde Meio verde Com pouco deserto Galera Não sei explicar Para vocês Mas lembra Muito Muito O American Trunks Simulator Olha aí Estão chegando Oruro Oruro Sei lá Não tem nem Acertar O seu Oruro Deixa eu passar Aqui Meu compadre Bem-vindo 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 Beleza Deixa comigo Saia agora Puxar com nós Está de grande Também Pelo jeito Não é nada Beleza Tia Fernanda Deixa com nós Saia agora Continue à direita E depois Vire à direita Vamos esperar agora Aqui para a gente chegar Vire à direita Rapaz Rodemo bonito Com o nosso Ford Que Ford Mano Olha o tamanho Da talagaça Do emblema Aqui Volkswagen E eu estou falando Ford Olha Mas está Louco Depois eu vou fazer O teste Galera Se eu consigo Com o outro Ford Titã Que a gente Fez um vídeo No mapa Eldorado Vídeo bacana Galera Está aí no canal Quem não assistiu Ainda Nós transportamos 80 toneladas De cana O bicho Veio Peidou Abriu as perninhas Mas chegou No destino Cumpriu Com a palavra Vire à direita E depois Vire à direita Vamos virar À direita E depois À direita Cheguemos Inteiro Finalmente Chegamos Finalmente Fulta um tapinha Vamos ver Vamos ver Lá atrás Quer ver Pelo desenho Que eu vi A gente consegue Fazer a volta Aqui por trás Eu posso estar enganado Eu posso estar enganado Também Este caminhão Este caminhão Este caminhão Este caminhão aí Eu queria saber É que eu não sei É que eu não sei Se a gente vai conseguir Opa Este aqui entregou Cara O outro que a gente fez Na última viagem passada Que foi com O Constellation Não consegui me entregar Galera Mas Está aí Fizemos mais Uma entrega Então Olha lá Ficou no chão A carga Mais uma vez É uma carga Fake Ali E a gente Está Está conseguindo Fazer umas viagens Mesmo com as cargas Fake Eu acho Da hora Eu acho Legal Eu acho Diferente Interessante Ao mesmo tempo Mas é isso aí Lembrando Dedo no like Se você curtiu Nossa viagem Com o Titãzão Colômbia Show de bola Que foi viagem De hoje Muito incrível Os caminhos Que a gente pode Explorar fora do Brasil Faça convite Para se inscrever No canal Se inscrever Ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo Vem com o Lucão E até a próxima Fui